Mais um amor vulcão, essa aqui é a nossa, esse fato aconteceu, fato verídico, aconteceu com o nosso amigo Vou contar essa resenha, como é que foi aqui nessa música, vai, 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 só não bagaceiro Tem um amigo iludido que não pede uma balada, gordinho pagado, sucesso da mulherada Chega achando que é o cara, aumenta o som do paredão, ele tá bancando tudo com segunda intenção Mas no final da festa, olha que situação, a nega arrumou outro e deixou um godinho na mão O coitado pagou tudo e hoje vai ficar querendo, ela acerrou, arrumou outro e largou ele no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo, pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo, pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai, vai ficar querendo, pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai, vai ficar querendo, pensou em fazer amor, o coitado ficou no sereno Tem um amigo iludido que não perde uma balada Eu vou de um pagador, sucesso da mulherada Chega achando que é o cara, aumenta o som do paredão Ele tá bancando tudo com segunda intenção Mas no final da festa, olha que situação A nega arrumou outro e deixou o gordinho na mão O coitado pagou tudo e hoje vai ficar querendo Ela cerrou, arrumou outro e largou ele no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Vai ficar querendo, vai ficar querendo Pensou em fazer amor, não foi dessa vez, gordinho? Essa é a música do gordinho, donzelão Mais uma do Muvucão Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Você vai ser capaz de poder Amém Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno Mas um brilho, não é mesmo Estabe do Muvucão Pensou em fazer amor, mas foi largado no sereno